Hoje terra vai tremer, hoje terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de lê a iê Vulcão da Bahia é tambor de lê a iê Hoje terra vai tremer, hoje terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de lê a iê Vulcão da Bahia é tambor de lê a iê Onda estoura na pedra, a pedra não segura mar Quem segura mar Quando ele passa Ui lê a iê A pedra não segura mar 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! fez com essa história que nos traz até aqui hoje? O que a gente fez com essa confiência? Será que a gente sabia o que estava fazendo? Será que sabemos hoje o que estamos fazendo? Então, a consciência negra é saber o que estamos aqui. Hoje, 20 de novembro, é aniversário da morte de um vídeo de Palmares, uma liderança negra que fez resistência no período escravocrata. Então, vamos lembrar que hoje essa data existe por conta da história que zumbis carregam. Não só zumbi, mas assim, como tantas outras lideranças de homens e mulheres negras que nos trazem até aqui. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Eu queria que vocês me respondessem, não precisam falar, mas levantem a mão. Quantos de vocês aqui, eu convido todo mundo, estudantes e professores, os candidatos, Quantos de vocês acreditam que o Brasil seja um país preconceituoso e que divergida as pessoas que são negras? Agora, quantos de vocês acreditam isso com toda a sinceridade e coração de vocês? Quantos de vocês aqui presentes se consideram preconceituosos ou já discriminaram alguém por conta da sua raça? Então, como pode um país ou um grupo de pessoas que entende que vive num país preconceituoso e discriminatório, Não reconhecer que é preconceituoso e discriminatório, Porque nós somos preconceituosos e nós discriminamos o tempo todo. E as atitudes mais simples, por aquilo que a gente deixa de fazer, Pelo que a gente deixa de mostrar de informação sobre o que é o tempo de consciência dele. Isso tudo traz muito no preconceito que a gente carrega. Então, é só para a gente refletir. E as palavras mais simples, o que a gente vai fazer. E a gente sempre acha que o preconceito está no ovo e nunca na gente. Então, a gente precisa olhar para nós, revisitar as nossas atitudes, Porque só assim a gente vai mudar a realidade. E através do que a gente faz, é que a gente liga. Eu não posso esperar que sejam os professores a trabalhar a questão da não discriminação. Não posso esperar que sejam apenas os estudantes. Eu não posso esperar que sejam os pais. É preciso que todos se conscientem dessa consciência negra, né? Ter essa consciência de buscar o saber para entender o que a gente está fazendo. E consciência negra vai além, né? A consciência negra é quando a gente pode romper o silêncio. É quando a gente pode falar da dificuldade que é ser negro Num país do qual vocês todos já concordaram, Que é um país preconceituoso e discriminatório. Então, é preciso romper o silêncio. É preciso dar espaço para que as vozes negras possam falar. É preciso dar espaço para que os corpos negros se expressem. Que tragam o seu conhecimento, a sua cultura e que falem por eles. É importante nessa luta, porque hoje é um dia de reflexão, né? Hoje não é um dia, e eu gostaria que vocês façam isso para a vida. E convido aos professores também que façam essa reflexão. Hoje, dia da consciência negra, não é um dia para a gente se fantasiar de preto. Se você nunca usou turbante, não precisa fazer isso hoje. Só porque é dia para a consciência negra. Se você nunca falou sobre a consciência negra, ou fez qualquer tipo de certeza, Não precisa vir aqui falar hoje. Só porque é hoje o dia. Esse exercício de voz e de expressão no corpo tem que ser todos os dias. Não pode ser no momento, não pode ser no dia, na semana, ou no mês, né? E a gente agora atribui o mês de novembro ao mês da consciência negra. Isso precisa acontecer o ano todo. E, tanto só, essa data, por conta da... Eu sou escrita por conta da morte do grupo de Palmares, mas eu acredito que alguns de vocês falham também. Essa data, ela foi colocada na localidade escolar, ela surge através de uma discussão, dentro do espaço da educação, ela vive através de uma lei, que é a Lei 1039, que diz, está proposto lá, que os espaços escolares precisam discutir em seus conteúdos, nas suas práticas pedagógicas, a história dessa cultura, desse povo. História e cultura da África e dos afros descendentes daquele Brasil. Isso está posto. Mas não é para a gente falar disso no mês de novembro. É para a gente falar disso desde o primeiro dia de aula. É preciso estar nos conteúdos. Discutir a história e a cultura da África. E refletir sobre a consciência negra precisa ser todos os dias. E a gente nem precisa ficar falando. Agora vamos tratar da consciência negra. Agora vamos falar deles e deles que vieram ao Brasil. A gente não precisa. A gente só precisa olhar com carinho os conteúdos e dar visibilidade a essa história. Uma história inteligente. por muitos e muitos anos. Onde nos livros a gente não via, não tinha representações de negros e negras. A história não era um contato. Então eu convido vocês a fazer uma reflexão agora aqui comigo. a gente já precisa abrir-se para o questione sobre todas as mesmas partes da escola. Será que nem um que na nossa sala de aula a gente está lendo autores negros? Será que nós sabemos quem são os poetas negros e quais foram? eu já vi alguma imagem, alguma foto? Eu conheço historiadores que são negros e que são referências? No livro de história vem pra texto de pesquisadores negros na geografia que nós temos. Será que a gente sabe? Será que a gente viu? Os textos que nos foram apresentados há um ano tratam de questão de raça, rapidez e discriminação? Como que o espaço escolar está tratando essa questão de preconceito e discriminação? Será que como um aluno ele não se dá e traz pra gente a queixa de que alguém xingou e que esse esse xingamento ou esse maltrato foi por conta da raça e seu tipo de cabelo? Como a gente trata isso? A gente trata dizendo não liga não você é superior a tudo isso? É assim que a gente trata? Pra gente refletir. Porque isso é trabalhar na consciência livre ao longo do ano. é dar importância é dar valor ao que a causa a questão que é negra. É isso que a gente precisa fazer. Eu reconheço as contribuições das mais diversas áreas do povo afrodescendente pra construção do Brasil. Quantos de nós saberem citar essas contribuições? se eu fosse perguntar será que a gente sabe isso, tá? Ou a gente teria que recorrer ao mundo? Importante pensar sobre isso. Então, gente, só pra fechar aqui eu gostaria que vocês não se esquecessem esse dia não é o dia que a gente se contagiar não vamos transformar a consciência negra no que a gente transformou nessa data ao dia do índio. As pessoas vão pra escola né? Os alunos pintam o rostinho botam uma pena na cabeça vê um vídeo dando uma cosiquinha e diz que trabalhou noção do índio. Isso a gente não repita. Esse é o Matheus que o meu amigo faz e eu também quero falar com o meu amigo. E a gente não repita isso. No dia no momento a gente fica aqui e fala cargando esse debate dá espaço pra visibilidade da voz e dos corpos negros. Que não seja um dia pra que a gente reforça estereótipos porque negro não é andar de equipante negro não é da roupa com a visão negro não é saber dançar samba isso é uma cultura são símbolos mas o que a gente pede quanto homens e mulheres e negros na sociedade é direito de voz no lugar eu acho que hoje a gente pode começar a pensar no mundo a gente cai muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado